Bom, vamos mudar de assunto? A Advocacia-Geral da União emitiu um parecer favorável ao perdão da pena concedido pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Conosco hoje, Alfredo Skaff, para comentar as notícias do dia. Alfredo, bom dia. Além deste parecer da Advocacia-Geral da União, também quero repercutir com você sobre a declaração de Alexandre de Moraes, que disse assim, liberdade de expressão não é liberdade de opinião. Bom dia, Kalina, bom dia, Brown, a todos que estão nos ouvindo. Realmente, o ministro Alexandre de Moraes tem toda a razão. Liberdade de expressão não é liberdade para agredir ninguém. Ocorre que a agressão já está prevista no nosso ordenamento infraconstitucional. Se você agredir alguém fisicamente, você tem um artigo do Código Penal que, obviamente, está descrito que a lesão corporal vai ser punida. Se você, eventualmente, agride alguém emocionalmente, causando um dano moral, também os crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia. Então, eu acho que a liberdade de expressão que está na Constituição, ela não se confunde com a legislação infraconstitucional. Mas, assim, em termos gerais, o ministro Alexandre está bem intencionado. O que ele não quer é que a liberdade de expressão se transforme numa agressão. Isso está completamente correto. Com relação ao parecer da AGU, Kalina, também está correto. Porque o próprio ministro Luiz Barroso disse num Twitter, e ele também está correto, que quando o Poder Executivo exerce a sua atribuição constitucional e decreta o indulto individual, no caso denominado graça, basta o Supremo Tribunal Federal cumpri-lo, executar o decreto. Então, nós, sinceramente, esse assunto já esticou demais. É um assunto juridicamente simples, normal. A Constituição tem 34 anos. O artigo 84 não foi uma emenda constitucional. Ele está na Constituição desde 1988. Então, eu vejo que Daniel Silveira tem os seus direitos constitucionais preservados, é elegível, não pode ter o mandato cassado, visto que, com o decreto do Presidente da República comutando as penas, a pena que é o principal, o acessório segue o principal. Acho que esse assunto realmente deveria estar consolidado, pacificado, porque o que o Brasil precisa não é dessa tensão, dessa agenda do atraso. O Brasil precisa da agenda do desenvolvimento. Agora, Skaf, para além dessa discussão no campo jurídico, amanhã teremos manifestações com essa pauta em defesa da liberdade, como a Kalina destacou agora há pouco, com cobertura completa da Jovem Punk, desde cedo, aqui no Jornal da Manhã, vai acompanhar a movimentação, não só aqui em São Paulo, em várias outras cidades brasileiras, que também tem atos previstos para esse domingo, e que tem como mote a liberdade, como eu disse, mas que tem como pano de fundo justamente o caso do deputado Daniel Silveira. Inclusive, ele é aguardado no ato aqui da Avenida Paulista, a deputada Carla Zambelli, que é uma das organizadoras que vem fazendo a convocação da militância para esse ato, esteve ontem conosco aqui na Jovem Pan, disse que o deputado Daniel Silveira deve participar, o presidente Jair Bolsonaro remotamente pode participar também, é possível que ele apareça no evento de forma remota. Queria saber de você os possíveis impactos que pode ter uma mobilização como essa prevista para amanhã, Skaf. Essa mobilização, Brown, é um ato cívico pacífico, isso é totalmente ilícito, é bonito as pessoas irem para as ruas, pedirem os direitos constitucionais básicos, ocorre que nós, no momento que nós estamos passando, seria bom que a sociedade brasileira estivesse discutindo outras coisas, outros assuntos, outras pautas, nós não precisaríamos estar discutindo hoje liberdade de expressão. O problema é que essa tensão leva à discussão de uma questão básica, constitucional, cláusula pétrea, que não pode ser mudada nem retirada, e que também a própria Constituição não limita, não distingue. Mas então, com certeza, a manifestação de amanhã é uma manifestação pacífica, lícita, totalmente regulada pelo poder público. Eu vejo que o poder de opinião, o poder de voz, a manifestação, a expressão da liberdade, o seu credo, é muito bonito que as pessoas se reúnam para dizer, olha, nós queremos o normal, nós queremos isso, nós queremos pacificamente ter a nossa expressão com liberdade, porque é assim que a nossa lei maior nos garante.